olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de 4 carreiras tá ele é múltiplo de 13 mais 12 então primeiramente eu vou estar utilizando agulha de 3.5 milímetros ok então aqui é só fazer as correntinhas múltiplo de 13 mais 12 eu vou seguir fazendo 13 13 13 lá no final eu acrescento mais 12 correntinhas extras eu vou fazer duas carreiras de base tá e aqui eu troquei agulha pra 2.5 milímetros tá bom então agora pra começar a primeira carreira de base vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito 9 10 11 e aqui tá aqui na 12 na correntinha 12 vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 4 5 6 7 pontos baixos tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 correntinhas popular 1 2 3 4 5 aqui no sexto eu vou repetir novamente sete pontos baixos então é só seguir fazendo sete pontos baixos 9 correntinhas pula 5 5 no sexto um ponto baixo e vou fazer mais seis pontos baixos ficando com 7 e assim por diante então aqui para terminar 3 correntinhas uma duas três lançadas 12 aqui no terceiro um ponto alto triplo agora vou fazer a segunda carreira de base agora vou fazer a segunda carreira de base então aqui vou fazer uma correntinha vou virar no mesmo lugar um ponto baixo aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas um dois três lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto triplo uma correntinha novamente um ponto alto triplo nesse mesmo lugar uma correntinha mais uma correntinha mais uma vez três lançadas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo ok ok uma correntinha agora vou fazer o senhor aqui tá ok uma correntinha agora vou trabalhar aqui ó ó tá então vou dar uma duas três lançadas aqui um ponto alto triplo uma correntinha novamente um ponto alto triplo uma correntinha novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 233 pontos baixos tá uma duas três quatro cinco correntinhas e agora eu só vou repetir ao contrário tá fazendo um ponto alto triplo uma correntinha um ponto alto triplo uma correntinha e aqui mais uma vez aí eu faço uma correntinha tá e na próxima argolinha de 9 eu vou repetir aqui tá então é só seguir fazendo assim então aqui no último espaço eu fiz aqui o ponto alto triplo uma correntinha tá ponto alto triplo uma correntinha então aqui para terminar faço uma duas três quatro cinco correntinhas um ponto baixo e agora eu conto aqui ó 1 2 3 4 5 6 aqui na sétima correntinha contando daqui pra cá tá eu termino com um ponto baixo ok agora vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia uma duas três quatro cinco correntinhas para dar altura e mais três de espaço vou virar então aqui eu vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas tá uma duas três lançadas aqui onde tem essa correntinha um ponto alto triplo uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar formando assim o ponto b ok uma duas três correntinhas então aqui ó nesse espaço um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas então aqui agora é só repetir ó aqui nesse espaço o ponto baixo uma duas três correntinhas três lançadas aqui onde tem uma correntinha eu faço novamente o ponto b ok a mesma coisa que eu fiz aqui então você vai repetir aqui em diante tá bom então aqui tá para terminar uma duas três correntinhas uma duas três lançadas aqui no último ponto um ponto alto triplo ok ok então agora vou fazer a segunda carreira uma correntinha virou aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo uma correntinha uma duas três lançadas aqui onde tem três correntinhas vou fazer um ponto alto triplo um ponto alto triplo uma correntinha novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas bem aqui dentro do ponto p tá um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo dois três pontos baixos uma duas três quatro cinco correntinhas três lançadas aqui nesse espaço um ponto alto triplo uma correntinha novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar uma correntinha aqui onde tem nove correntinha aqui onde tem nove correntinhas um ponto baixo um ponto baixo tá agora é só repetir uma correntinha aqui eu faço um ponto alto triplo uma correntinha e novamente mais um ponto alto triplo ok um dois três quatro cinco e aqui dentro do ponto v eu faço três pontos baixos então é assim que eu vou seguir fazendo tá sempre assim olha só então aqui para terminar uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo aqui eu vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo carreira três um dois três quatro cinco e seis correntinhas vou virar uma duas três três quatro aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto alto triplo uma duas três correntinhas então aqui ó bem aqui onde tem cinco correntinhas um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas então aqui ó então aqui ó onde tem cinco correntinhas um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto triplo uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar agora é só repetir tá uma duas três correntinhas aqui onde tem cinco correntinhas um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui eu faço novamente meu ponto baixo para prender tá então é só seguir fazendo assim ó desta forma aqui ó então aqui para terminar uma duas três correntinha uma duas três correntinhas uma duas três lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto triplo uma correntinha e aqui no ponto baixo seguinte um ponto alto triplo ok então agora eu vou fazer a carreira quatro uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto alto triplo eu vou fazer um ponto baixo também tá bom um dois três quatro cinco correntinhas três lançadas aqui nesse espaço um ponto alto triplo uma correntinha e novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar uma correntinha aqui um ponto baixo uma correntinha três lançadas aqui eu vou repetir novamente um ponto alto triplo um ponto alto triplo uma correntinha novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto B um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo dois e três um dois três quatro cinco correntinhas e aqui vou repetir novamente tá só que ao contrário um ponto alto ter um ponto alto triplo uma correntinha e novamente mais um ponto alto triplo ok faço uma correntinha aqui um ponto baixo faço uma correntinha aqui um ponto baixo então agora é só repetir e aqui para terminar uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse primeiro ponto um ponto baixo aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto baixo ok agora é só voltar a primeira carreira do ponto fantasia tá uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas cinco para dar altura e três de espaço vou virar então aqui eu faço meu ponto baixo tá 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 laçadas aqui no ponto baixo 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 3 vou fazer o ponto B um ponto alto triplo uma doastre e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo ok uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui um ponto baixo tá uma duas três correntinhas e aqui só repetir o ponto ver ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e olha só eu vou esticar esse ponto bem certinho pra vocês verem melhor tá bom então olha só como fica esse ponto tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau